Olá, eu sou o Datini Com o Mei Mei Estamos em Datini, nas linhas de Datini Genebra lá em baixo Os Alpes aqui Aqui ó Saleva E lá sim uma pontinha do Mont Blanc Nas colinas de Dardim No outono 25 de outubro de 2020 O ano da pandemia do Covid Olha aí o Chico andando Foi Mei Foi E o Chico está lá Vamos lá? Vamos? Então vamos Vamos lá 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 Amém.